Alô amigos, é Grupo Momentos e olha quem voltou Falto, colocaram o titor na cidade Espalhou por aí, vai morrer na saudade Saio falando, já tá indo tarde Falo que eu ia pro boteco Perdeu a linha, foi você quem foi Bebeu, sofreu, lembrou nós dois Pessoa doença pra voltar depois Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Eu te conheço bem, te dei um beijo, te vai e vem Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Eu te conheço bem, te dei um beijo, te vai e vem, te vai e vem, te vai e vem Vai! Ronaldo Caldas, o sorriso lindo, ela falou que não ia voltar Mas olha quem voltou, é meu amigo Pablo e voltou com força, rapaz Simbora, grupo Momentos, bora cantar Falto, colocaram o titor na cidade Espalhou por aí, vai morrer na saudade Saiu falando, já tá indo tarde Falou que eu ia pro boteco, perdeu a linha, foi você quem foi Bebeu, sofreu, lembrou nós dois Fez tudo isso pra voltar depois Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Eu te conheço bem, te dei um beijo, te vai e vem Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Eu te conheço bem, te dei um beijo, te vai e vem Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Eu te conheço bem, te dei um beijo, te vai e vem Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Olha quem voltou me dando beijo na boca e me chamando de amor Eu te conheço bem, te dei um beijo, te vai e vem, te vai e vem, te vai e vem